Quero te dar as boas-vindas ao segundo dia da segunda semana do nosso estudo sobre avivamento e evangelismo. Nesse estudo vamos falar sobre oração intercessória. Temos visto em todo esse estudo semana passada que a oração tem um papel importante no evangelismo e um papel vital no avivamento. Tem um tipo específico de oração que Deus abençoa, que é a oração intercessória. A oração intercessória é quando oramos por outras pessoas, não só por nós mesmos, mas oramos para que outros conheçam a Cristo. Agora, tem uma promessa na Bíblia, por isso é tão poderoso, porque eu descobri que se você orar de acordo com a Bíblia, com as Escrituras, Deus faz coisas poderosas. E a Bíblia diz em 1 João, esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, sabemos que Ele nos ouve e se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos o que dEle pedimos. Em outras palavras, se você orar de acordo com o que está no coração de Deus, você pode orar com confiança que Deus vai ouvir e Deus vai responder. Agora, o que está no coração de Deus? É a vontade de Deus que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Então, quando você começa a orar por pessoas para que venham para Cristo, Deus faz coisas extraordinárias, abre portas. Ele, olha, não há limite para o que Deus possa fazer, pois o amor de Deus é por pessoas. Enquanto você ora, de acordo com a vontade dEle, Ele faz coisas extraordinárias. Eu mencionei para você sobre a Romênia várias vezes aqui e por muitos anos, durante os dias de perseguição. E, olha, na Romênia, os cristãos eram perseguidos mais severamente que talvez nenhum outro país no leste europeu. Na verdade, o embaixador Funderburg, que era o embaixador americano na Romênia naquela época, pediu demissão porque a perseguição dos crentes, Ele pediu demissão protestando como eram tratados, porque era algo muito difícil. As únicas pessoas que estavam indo para lá eram quem estava contrabandeando Bíblias. Mas Deus colocou em meu coração de ir pregar o Evangelho lá. E, por muitos anos, eu ia para lá. Eu ia e pregava e as pessoas falavam, como é que você entra lá? Por que não te mandam embora? Na verdade, eu tinha amigos que foram mandados embora de lá. Uma coisa que descobri é que, quando você ora, e eu orava, Deus se movia e Deus abria portas. Entrávamos em lugares que, olha, ninguém imaginava que podíamos entrar. Por quê? Porque Deus ama aquelas pessoas. E, na verdade, acabamos pregando, depois que acabou a Revolução na Romênia, em estádios em todo aquele país. Porque Deus se moveu, Deus tocou e estava preocupado com aquelas pessoas. Quando você ora por pessoas, Deus faz coisas extraordinárias. Sei que alguns de vocês têm amigos, têm família, né? Que diz, aquele pessoal já está perdido, não tem esperança para eles, não. É impossível. Mas vou te falar, é esse povo que Deus quer que você olhe por eles. Eu sei que na minha família, eu sei que no meu ministério, eu sei que entre as pessoas que amo e me importo com elas, os mais difíceis de alcançar, sim, às vezes demoraram anos, mas eu orei, continuei orando e Deus respondeu minha oração. Então, quero dizer para você, encontre as pessoas impossíveis. Pense nas pessoas que ninguém nem ia querer orar ou tentar alcançar. Talvez tenha esse grupo na sua comunidade. Talvez tenha um grupo que acabou de se mudar para onde você mora. Talvez pessoas que são da sua família, que você pensa que é impossível. Comece a orar por eles. E não pare de orar até que aceitem a Cristo. Deixa eu compartilhar um testemunho com você para fechar. Eu orei pela minha mãe por 25 anos. Minha mãe falou para mim, Seme, eu não sou cristã, nunca vou ser cristã, não fale comigo de Deus. O que você faz quando não pode falar com sua mãe sobre Deus? Sabe o que eu fiz? Falei com Deus sobre a minha mãe. E Deus a salvou. Demorou 25 anos, mas Deus salvou. Então, não desista. Ore pelos casos difíceis. Ore por pessoas que precisam de Jesus Cristo. Este é o começo do avivamento de Deus para a sua vida, para a sua família e para a sua comunidade.